Desenvolvimento e sustentabilidade em foco. Estes foram temas da participação da ministra Marina Silva na Câmara, onde defendeu a atual estrutura do Ministério e apresentou as metas da pasta para os próximos anos. Em audiência com os deputados, a ministra Marina Silva falou sobre as propostas da pasta do meio ambiente e mudança do clima para os próximos quatro anos. A ministra destacou que o maior desafio do governo é promover uma agenda de desenvolvimento sustentável. Não apenas a sustentabilidade do ponto de vista ambiental que é necessária, mas a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade política, a sustentabilidade social, a sustentabilidade cultural. Sobre a Amazônia, a ministra destacou o potencial de produção de recursos hídricos da floresta e afirmou que 75% da economia da América do Sul está relacionada, de alguma maneira, à produção de água na Amazônia. Nós somos um país com muitas vantagens comparativas e nós precisamos transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Sobre o desenvolvimento da agricultura, Marina Silva disse que o Brasil tem tecnologia e conhecimento suficientes para ampliar a produção sem aumentar o desmatamento e que o governo vai investir na agricultura de baixo carbono. Você se cadastra, você começa a tomar algumas medidas e você já está dentro do programa. É o básico. A partir do momento em que você consegue alguns passos à frente, você consegue ser 2A. Aí você passa a ter uma espécie de redução dos juros. Se você consegue chegar no nível de ter a rastreabilidade da tua cadeia produtiva, a certificação do teu produto, você passa a ter uma redução de juros ainda maior. A ministra defendeu que o cadastro ambiental rural e a política de resíduos sólidos devam continuar sob a gestão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Congresso Nacional aprecia nesta semana a medida provisória que reestruturou a esplanada dos ministérios e o relator da medida, o deputado federal Isnaldo Bulhões, propôs mudanças sobre o funcionamento destes programas. Será um erro estratégico para a agricultura brasileira tirar o cadastro ambiental rural do Ministério do Meio Ambiente do Serviço Florestal Brasileiro e levá-lo para o Ministério da Agricultura. Obrigado. Obrigado.